Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Não consigo expressar em palavras o quanto estou feliz em ver Orunhira tão felizes. Eles agora são uma família perfeita, adorável e doce. Quando Orunhira voltou para a mansão e o perdoou, foi como se ele tivesse voltado à vida. Orunhira está muito feliz agora, e um de seus hábitos diários é olhar para ira com amor e admiração. Orunhira tornou isso um hábito para si mesmo. Mesmo que Orunhira não veja ira por um tempo, ele começa a sentir falta dela. Quando Ira ficou longe dele, ele foi cortado sem comer ou beber. Mas agora eles resolveram todos os problemas entre eles. Orunhira agora mostra que a ama e valoriza sempre. Finalmente, Orunhira emoldurou as fotos de Ira e ali na mesa de seu escritório. Agora ele verá a Ira enquanto ele está trabalhando. Orunhira se apaixonou oficialmente por Ira. E agora ele está revelando isso para Ira. Ira teve muitas dificuldades ultimamente e estava muito chateada. Mas o comportamento de Orunhira dessa maneira e vê-lo arrependido deixou Ira feliz e sorridente. Este é sem dúvida um dos maiores avanços entre eles. A separação os aproximou. Agora eles são uma família de verdade. A mudança, a paz e a felicidade nos rostos de Ira e Orunhira podem ser notados. Tenho certeza de que este lindo casal apenas olhará para frente, livre de dúvidas, ressentimentos e mentiras. Vamos orar para que o amor e a felicidade entre eles estejam sempre em suas vidas. Acredito que Ira e Orunhira merecem isso, apesar do que passaram e sofreram. Ira e Orunhira não se desculpava por nada nem por ninguém. Deixando de lado toda a arrogância e a arrogância de Orunhira, ele dá ao seu pedido de desculpas um significado real, peso e, o mais importante, um sincero sincero e ao mesmo tempo tranquilizador por se desculpar por algo e alguém pela primeira vez. Orunhira tentou deixar claro que Ira tinha tudo para ele. Orunhira tem se esforçado ultimamente para mostrar isso à Ira. E ele finalmente conseguiu. Todos estão felizes na mansão, exceto Afif, Eda e Priam. Ele diz que a infelicidade deles é importante para nós de qualquer maneira. Eles um dia desenharão o que fizeram. Orunhira voltou à vida com sangue correndo em suas veias, pois seus sentimentos de arrependimento e culpa o deixaram muito pensativo e pensativo. Mas tudo isso é passado. Ira veio para a mansão. Depois que os problemas de Orunhira diminuíram, Ira o perdoou. Se Orunhira agora pode ter Ira, a pessoa mais feliz do mundo, ele não será mais feliz do que ela. Isso vai acontecer com o tempo, mas hoje, quando todos foram jantar juntos, deram os primeiros passos. Este foi um grande passo para eles. E lá, quando Nussau os elogiou por serem um casal muito legal, eles começaram a se olhar com olhos cheios de amor. Ficamos muito felizes em vê-los assim. Espero que continue assim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.